Olá, preciosos e preciosos do canal. Hoje retornamos aqui na Tecidos Kites. Eu sei que você já estava com saudade, né menina? A gente já estava acostumadinha a toda quarta-feira vir conhecer mais um pouco da nossa distribuidora de tecidos. Meus amores, a gente vai falar de uma linha agora maravilhosa. É uma linha sustentável da Tecidos Kites, trazendo inovação para você e também para o mundo. Porque é a linha para a gente cuidar da natureza. E olha só, com tecidos reciclados, olha só, fibras naturais, olha que lindo. Esse aqui vai dar para você fabricar peças maravilhosas. E olha só, meus amores, falou em tecidos reciclados, a gente pensa que vem uma coisa, qualquer coisa, não é? Mas não, olha o que vem de maravilha aqui nesse tecido. Lindo, né? Olha as cores, toda a tendência para o verão. Todas essas cores. Pode ser feito macacão, pode ser feito vestido. Então você já entra no nosso site, faz lá o cadastro, que é bem facinho. Só com o CPF, o seu RG, faz o cadastro bem fácil e já pode comprar através do www.tecidoskite.com.br. Novidade sempre para vocês. Entregamos em toda a região aqui, do Brás, do Retiro, Paris, em até 48 horas, tá? E olha só o que a gente vai conhecer aqui um pouco dessa linha sustentável, meninas. Vocês estão vendo que em cada peça vai uma plaquinha, olha só, já outro tecido maravilhoso. E cada uma vai com uma tag, olha escrito, o que foi usado nesse tecido aqui, ó. Oito garrafas pets e 500 gramas de aparas e resíduo têxtil. Então você está levando aí para a sua loja uma peça maravilhosa e limpando também o meio ambiente. Então ajudando a natureza, ganhando dinheiro, né? Porque é uma peça maravilhosa. Olha que tecido divo. Então vocês, lojistas, que querem empreender com essa linha sustentável da Tecidos Kite, vem, já agenda o nosso showroom. Vai ter aqui aberto na sexta-feira. Agenda conosco a sua visita no nosso showroom para vocês conhecerem aqui, conhecer a Tecido Kite através do WhatsApp, tá, meus amores? O WhatsApp é o 942... Deixa eu pegar o número do telefone para vocês. É só, meus amores, agendamento no nosso showroom para você conhecer todas essas peças maravilhosas através do WhatsApp, tá? Só nesse WhatsApp para agendar a sua visita aqui no nosso showroom. No 942-61-6440. Vai ficar também na descrição do vídeo. Segue lá também o nosso Instagram, Tecidos Kite. E você vai estar sempre com novidades na sua loja. E olha só, vamos falar mais um pouco desse outro tecido aqui. Olha, gente, eu fiquei impressionada com esse tecido. Olha o texturizado desse tecido aqui, gente. Olha que lindo. Cada tecido que surpreende esse todo um linho diferenciado, né? Olha essa pegada macio. Tecidos finos, macio também. E quem imaginaria esse tecido vim de produtos reciclados? Não é impressionante? A Tecidos Kite andando na frente, trazendo novidade para vocês. E olha só, esse mix. Linho Colurex maravilhoso. Olha a tendência do nosso verão com essas peças maravilhosas. Linha sustentável só aqui na Tecidos Kite. Há mais de 17 anos. 17 anos provendo para você o melhor. Então, você, lojista, quer ter novidade na sua loja? Quer andar na frente? Quer ter sucesso? Vocês têm que comprar os nossos tecidos. Olha o que deve sair de um produto desse. O nosso tecido maravilhoso. Vocês fazem saia, blusa, vestido, macacão. Dá para produzir vários looks, né? Então, sua loja vai ficar toda estilosa. Vai estar naquela pegada do meio ambiente. Vai estar antenado na moda. E olha só, sempre andando na frente. Como outras marcas famosas, a gente também tem. Então, vem para Tecidos Kite, meninas. Não perca tempo. Esse aqui é o linho. Linho bem bacana com lurex. Lindo, né? É o verão 2020. Aqui na Tecidos Kite. Variedade para vocês. E olha só, vamos falar mais um pouco. Esse listrado, tom 2020. Olha esse, bem clean. Olha essa cor. Gente, amei. Fiquei apaixonada nesses tecidos aqui. Todo leve. Para produzir macacão, saia. Olha esse rosa, que lindo. Laranja, rosa, azul, verde. Todas as cores do momento. Então, vão ser tecidos maravilhosos para você confeccionar o melhor aí na sua loja. Então, você que trabalha com roupa sofisticada, moda feminina, com estilo. Você tem que ter os nossos tecidos, né? Claro que vai ser sucesso a sua fabricação. Então, não perca tempo e já corre lá no nosso site e já faça as suas compras. 2020 é aqui na Tecidos Kite. E vocês vão usar a hashtag da semana, gente. É sustentável Jana, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Olha só. As hashtags da semana é sustentável Jana, né? Jana sustentável. A hashtag da semana. Vocês vão comprar, a partir de 20 metros, vocês vão colocar a hashtag e vai ganhar 5% de desconto. O cupom de desconto da Jana vai ser Jana sustentável. E depois, se você comprar 50 metros, automaticamente você já ganha 20%. E colocando mais a minha hashtag, hashtag da semana, Jana sustentável, tá? Ganha mais 5%. Então, vai ter 25% de desconto nas compras acima de 50 metros. Oportunidade pra vocês conhecerem. A Jana tá vindo aqui na Tecido Kite pra fazer sempre novidade pra vocês. Pra vocês entenderem um pouco da confecção. Pra ter visibilidade aí na sua loja. Olha só. Pra quem não conhecia a Tecido Kite, já tem acesso facinho pelo site. Não precisa vir aqui. O agendamento é só que você quer conhecer, você quer ver, a gente quer ter um contato. E se você se interessou, você diz, ah, eu quero lá saber mais, eu quero ter mais uma identificação. Eu quero saber o que eles têm de outros produtos. Então, venha. Agenda conosco a sua visita aqui no Showroom. Mas se você não quiser vir, pode já comprar pelo site, tá? Já entra no nosso site, já começa a fazer suas compras. Olha só. Fácil, rápido e olha, com eficiência, hein, gente? Porque seu produto chega em até 48 horas. É atendendo aqui na região do Braz, Paris e bom retiro. É até 48 horas. Mais um tecido maravilhoso, né? Vamos ter feito peças maravilhosas na sua confecção, né? Com certeza é sucesso. E não pense que é caro, tá? Por ser um tecido reciclado, a gente pensa assim, nossa, vai ser muito caro essa linha. É uma linha sustentável pra você ganhar dinheiro. E olha só, vários looks maravilhosos. Toda tendência do verão. Que lindo. Olha só. Ó, macio, vocês veem, ó? Macio. Olha o caimento dessa peça. Essa aqui mais texturada, né? Adorei. Olha só. Tudo laranjinha. É uma saia maravilhosa também. Fresquinho. Adorei os tecidos. Fiquei impressionada. Como pode você ter peças maravilhosas de vários produtos reciclados. Gente, olha só. Impressionante a tecidos Kites trazendo essa novidade pra vocês. Tô impressionada. Olha isso. Que você pode construir com essa opção. Tecidos lindos. Fabricação perfeita. Quer ter sucesso no seu final de ano e no verão. Agora, olha só. Eco to Lose. A nossa linha sustentável da tecido Kite. Então, já corre no nosso site pra você conferir. Só novidade. Toda semana tem. E olha essa linha. Nosso tie-dye tá na moda. Tie-dye vai continuar muito bombando no verão. É o hit do verão tie-dye. E olha só. Você que confecciona a moda masculina também. E essa é uma boa pegada, hein? Pra você confeccionar, ó. Camisas. Olha que lindo. Calças, camisas. Aí, ó. Final de ano. Resorte. Verãozão. Olha que tecido maravilhoso. E esse é macio, gente. Olha que bacana. Vem conhecer aqui. Nosso showroom estará aberto de manhã, na sexta-feira, até a tarde. Mas só através do agendamento. Tá, meus amores? Agenda o horário. E a gente só vai atender com hora marcada, tá? Então, vem pra Tecidos Kite. Você tem sucesso. Sua loja vai ter sucesso. Aqui conosco. Produtos maravilhosos. Tecidos diferenciados. Exclusivos. Só aqui na Tecidos Kite. Vem com a gente. Seu final de ano é aqui.